Stranger Things na quarta temporada, muita história para contar de Isabela Boscovi, a melhor crítica de cinema, é a única que eu conheço. Por isso é a melhor, e se eu conhecesse outros, provavelmente diria a mesma coisa, porque essa mulher é incrível. Pulei! Stranger Things na quarta temporada, parte 1. Está pra fazer três anos que... É que não é o vídeo que tem parte 1, é a temporada que tem parte 1. A terceira temporada de Stranger Things estreou na Netflix, e lógico, a pandemia contribuiu muito para essa demora. Mas eu acho que a outra parte da demora se deve ao fato de que os irmãos Duffer devem ter passado dois anos, pelo menos, filmando sem parar. Porque como são enormes os sete episódios deste primeiro volume da quarta temporada. E tipo assim, eles estão se passando em dois lugares diferentes agora, né? Tem Hawkins e tem a... qual é a cidade da Califórnia? Enfim, Califórnia, tá ligado? Lembrando... Hawkins fica na Califórnia? Eu tô maluco, não fica não. O segundo volume da quarta temporada... Tem três, é verdade, três lugares. No comecinho de julho. Stranger Things é um fenômeno mesmo. É uma série que começou com o que todo mundo achava que era aquele conceito que ia durar uma temporada e daí ia perder a graça. Que era, vamos investir na nostalgia dos anos 80. Do comecinho dos anos 80. A primeira temporada se passava em 1983. O interessante é que logo se provou... Assim, pra ser bem sincero, eu não sei se nenhuma foi melhor que a primeira temporada ainda, na verdade. A primeira temporada é muito melhor. Que aquilo era só um chamariz... Porque os Duffer conhecem tudo de cultura pop. Os figurinos muito bem escolhidos, os atores muito bem escolhidos também, Crianças e adolescentes com cara de gente e não com cara de modelinho que tá se lançando na carreira. Sim! Aquele clima... Ela disse tudo! Ela disse tudo! Porque eu estou exausto! Exausto! É sempre os mesmos caras! É sempre as mesmas gurias! Tá ligado? Chega, bro! Eu quero ver gente feia! Não que eles sejam feios, ok? Alguns são. Absolutamente delicioso e é evocado em filmes como Goonies, como E.T., como tantos outros, principalmente naquela primeira temporada de filmes como Conta Comigo, que é aquele eterno verão da cidade pequena em que se passa uma história. É uma cidade, é um lugar, é uma estação que só existe na imaginação das pessoas. E no cinema, mas como ela é forte no cinema. Lógico, tinha aquele mistério sobrenatural, tem ainda, ele prossegue e vai ficando cada vez mais complicado. Eu gostei! E é a engrenagem em torno da... Eu gostei de tipo, da quarta temporada ter o vilão. Isso me lembrou muito a primeira temporada, o esquema da primeira temporada, de ter o Demogorgon e tal, e como ele era perigoso. E tipo assim, o mesmo esquema de dar o nome pro vilão, baseado num monstro de RPG. Eu achei isso muito legal, cara. Tipo assim, me trouxe um sentimento pra primeira temporada de novo, assim, sabe? Do início, do pé no chão, do... É uma história relativamente, entre aspas, simples, ok? Tem um cara malvado aqui e a gente tem que parar ele. Tipo assim, sabe? Essa é a motivação. Da segunda e da terceira temporada, eu confesso que eu me lembro pouco das coisas. Eu me lembro pouco das tramas principais, assim, sabe? Talvez porque a primeira marcou demais, tá ligado? Todo enredo gira. Mas o que eu acho que conquistou mesmo, em Stranger Things, pelo menos conquistou a mim, não foi só esse arcabouço, não foi a moldura. Foi aquela evocação da amizade, da amizade como ela só existe nessa fase da vida. Aquela amizade plena, completa, que não depende de afinidade. É uma lealdade, é uma sensação de que sem o seu amigo, você é... Tá incompleto, uma parte de você é arrancada. Esse é o lugar imaginário mais idílico que tem em toda Stranger Things. Eles têm muita química, todos eles. Todos eles têm muita química. Dá pra ver que eles curtem trabalhar uns com os outros. Talvez eu esteja lendo demais, assistindo, tipo assim, fanficando demais na minha cabeça. Mas dá pra saber quando os atores têm química. Entre si, não só na frente das câmeras. Um exemplo disso é Friends. Provavelmente o melhor exemplo que eu posso dar, baseado no que eu conheço, sabe? Eles têm muita química, fora das câmeras. E isso passa na frente das câmeras também. Os Duffers creem muito bem em fluxo. Cada uma das temporadas tem um fluxo diferente. Muito bom. Normalmente começa com um cenário muito amplo, várias histórias, cercando o tema principal. E elas começam a ganhar atração e volume e se aproximar. E lá pelo quarto ou quinto episódio de cada temporada, a coisa repentinamente acelera. As coisas convergem realmente. Elas são catalisadas por algum acontecimento. Os primeiros episódios geralmente são bem, tipo assim, olha só o que cada um tá fazendo, tá ligado? Quem é cada um e tal. Era assim na primeira temporada, em que as crianças partiam de socorro do amigo delas que tinha sido captado e levado para o mundo invertido. Algo que ninguém na cidade acreditava existir até então. Foi assim na segunda temporada, em que o tema principal era a maneira como esses amigos inseparáveis estavam crescendo em ritmos diferentes. Alguns já estavam interessados em meninas, já estavam pensando na independência deles e outros ainda continuavam na infância. A terceira temporada eu talvez ache a mais interessante tematicamente porque ela trata de como a abertura do primeiro shopping center da cidadania fictícia de Hawkins, Indiana. Hawkins é fictícia, boa, Luba. Eu no começo falando, Hawkins fica onde? Não, mas na série se passa em algum lugar, em algum estado, obviamente. É isso que eu quis dizer, tá? Transforma completamente a vida na cidade. Nesta quarta temporada, de início, não é muito claro qual o tema que vai sobressair. Mas aos poucos ele vai ganhando caldo, vai ganhando peso e vai ganhando força. E o tema é ser posto descanteio, ser considerado menos, ser considerado estranho, ser vítima de preconceito. Ser vítima de bullying, de zombaria. Como isso dói? Dói em qualquer fase da vida, mas... Só que assim, eu vou confessar, eu acho que um dos motivos que eu não gostei desse núcleo da Eleven é tipo assim, ah, de novo os populares fazendo bullying com quem não é popular. Tipo assim, ah, os populares. Ah, eu quero ser popular. Puta que pariu, que coisa chata, velho. É todo filme americano adolescente isso. Cansa demais. Tipo, uma coisa que a primeira temporada trouxe é tipo assim, é legal ser não popular, sabe? E aí na quarta temporada volta isso de novo. Tipo assim, não, mas eu quero ser popular. Porra, o Lucas, tá ligado? Já lidou com o mundo invertido, já viu um monte de coisa paranormal. Não, mas eu quero jogar no time de masquete. Porque eu quero ter amigos populares, tá ligado? Eu quero ser reconhecido. Puta que pariu. Só no Zewa que existe isso. Eu acho que a cultura do ser popular pode ser. Mas no meu colégio, na minha época, eu lembro que tinha galerinha que se achava popular ali, que andava tudo parecido. Sei lá, as gurias indo de bolsinha pra aula. A gente na fucking oitava série. Aí tipo, hum, tá, hum. Oi, eu tenho celular, gente. Hoje aí, na época de vocês, na época de vocês não, né? Porque tem muita gente mais velha no chat. Hoje em dia, todo mundo já tem celular no colégio. Eu lembro exatamente quem foi a primeira pessoa a ter celular no meu colégio. Na sexta série, quando eu tinha 12 anos. Ninguém tinha. E aí, quem tinha se achar. Hum, eu vou mandar mensagem de texto aqui pra pessoa. Ai, ficou rindo. Mas na infância e na adolescência, é um sentimento de desamparo. É um sentimento de desespero com o qual é difícil lidar. E, aos poucos, a gente nota que esse tema não tá só neste personagem ou naquele personagem central. Ele tá sendo fracionado por todos os personagens. Dos mais jovens aos mais maduros. É uma espécie de compêndio de todas as maneiras em que, em qualquer uma das fases da vida, a gente pode se sentir à parte. A gente pode se sentir menos. E, de certa forma, é um compêndio mesmo. Porque, como eu falei, os episódios são enormes. Ok. Não tinha visto pra esse lado. O sétimo episódio, que é o episódio que encerra esse volume 1 da quarta temporada, tem 1h40 de duração, quase. E aí, tá outra coisa muito interessante da maneira como os irmãos da... Interessantemente, eu achei que esse episódio passou rápido. Mas eu acho que é porque eu pensei... Porque eu vi ele de uma maneira muito interessante. Eu achei o episódio muito interessante, o último. Então, pra mim, passou rápido, tá ligado? Já os outros... O primeiro, principalmente, eu achei muito arrastado. Essa 1h40 passou muito rápido pra mim. Na verdade, o que a gente tem em Stranger Things, muito mais do que uma série, eu acho que é por isso que ela é um fenômeno tão grande, o que ela tem são filmes, 3, 4 filmes, às vezes, que estão acontecendo ao mesmo tempo e são montados de maneira intercalada. Isso dá uma amarração pra série e garante sempre, na reta final de cada temporada, uma aceleração tão grande. E nesta daqui... Uau! Essa cena eu achei muito foda! Que final! Muito foda! A cena das bicicletas aí. Melhor núcleo, né, cara? Melhor núcleo, tem o Steve! Tem a Nancy! Bro! Nancy Wheeler! Carrega! Que não é toa que as pessoas ficam viciadas em Stranger Things. Olha... Eu discordo um pouco... Na verdade, não discordo muito. É que, na minha opinião, o que me prende na série é que os personagens me cativam. Tem personagens muito cativantes, muito legais, com personalidade muito única. E eles interagem muito bem entre si. Podia ser qualquer outro tema. Qualquer outro tema em Stranger Things. Podia ser... Podia ser qualquer coisa. Podia ser uma coisa esportista. Podia ser, literalmente, qualquer coisa que eu ia achar interessante por causa dos personagens. Eles podiam estar só vivendo a vida deles, sem nada sobrenatural acontecendo. Eu ia achar legal porque eles têm uma química legal, entendeu? A Netflix tem outros fenômenos, né? Mas nem todos eles foram tão globais e tão avassaladores em termos de audiência quanto o Stranger Things. Sim. Na verdade, eu lembro muito bem que Stranger Things foi o que colocou a Netflix no mapa. Porque Netflix existe há muito tempo. Eu lembro, no meu intercâmbio, em 2010, eu fui na casa de um amigo e ele falou assim, ah, vamos ver se tem alguma coisa pra assistir na Netflix. Netflix? Que porra é essa? 2010, tá ligado? 2010, 2011, sei lá. E já tinha Hulu, tinha outros serviços também. Mas Stranger Things foi o que fez as pessoas assinarem Netflix. Foi o que provavelmente fez eu assistir, assinar Netflix na época. Ela ainda é a série campeã, ela ainda é o carro-chefe da Netflix. Com certeza. Eu falei aqui, o elenco muito bem escolhido, é que cada vez que algum elemento do elenco começa a mostrar algum desgaste, eles têm uma habilidade imensa... Incríveis. Pra transferir... Chipo muito. Chipo muito. A adolescente de 13 anos dentro de mim grita quando vê Steve Inense. Falo mesmo. É o interesse pra um novo personagem, pra alguém que acaba de entrar e que vai conseguir sustentar a atenção da plateia durante mais episódios, durante mais temporadas. Que eu saiba, o segundo volume dessa quarta temporada vai ser bem mais curto que o primeiro volume, porque de fato os Duffer fizeram o enredo avançar quilômetros aqui. Ainda mais que episódios mais longos, né? É normal. É uma quinta temporada anunciada, mas de fato eu não consigo entender de onde ela vai vir, porque eles realmente estão levando o negócio pra amarração. Eu acho que eu não poderia fazer um elogio maior aos Duffer do que esse. quatro temporadas com uma mitologia que se alarga e se... Cara, quem me contou isso foi a Gabi. É verdade que Stranger Things é baseado numa teoria da conspiração? Que a Gabi me contou isso e eu fiquei de ir atrás, mas eu não vi nada a respeito. Sim, eu não fazia ideia, eu achei isso muito massa. Eles pegaram uma teoria da conspiração e obviamente incrementaram muito mais ainda. Uma linda bacana, nova leva de episódios e eles ainda estão conseguindo surpreender. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal, clique no sininho e me siga também no Twitter e no meu blog. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixa eu mandar pra vocês o link. Vamos seguir no final, clássica. Deixa eu mandar pra vocês o vídeo. Entra aí, dá um like. É o mínimo que a gente pode fazer. Isabela Boscov, como sempre, qualidade, opinião, é incrível. Clap, clap, com certeza. Ok, ok.